Se você está curiosa, imagine eles, imagine eu também, porque eu sei que o trabalho que foi feito aqui foi um trabalho de amor e de carinho. Amor ia dar muito trabalho. Mas eu só tenho um pedido para você. Sim. Vamos passar direto pela piscina. A piscina eu quero ver por último e a piscina eu quero mostrar por último para eles. Então, passemos direto. Vamos entrar direto no jardim, do jardim em casa. Ah, vai para esse lado? Isso, vamos no jardim. Aliás, vocês lembram do jardim? Vejam. Estava precisando de uma... Essa parte, era um matagão. Era um matagão. Falou certo. Não, já estava... Você viu meus instrumentos? Mas estava esperando. Era um matagão. Era para mim fazer. Vocês adiantaram. Não sei como você adivinhou. Parece que Deus... O louro agora está até respirando. Não dá para o louro respirar. É sério? O louro estava... Agora o louro do céu. Está cantando. É sério. Virou um pavalote. É meu bebê. O teu bebê agora agradeceu. É? Nós chegamos aqui, sabe o que ele falou? Obrigado. 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 Mamãe chegou. Amor? Amor. Meu filho está respirando bem. Eu que abro. A casa é sua. Ah, é verdade. Adelante, senhor. Adelante. Como ficou? Nossa. Meu pai. Oi. Ai. Socorro. Meu, que lindo. Graças. Olha. Olha a água. Vamos ao jardim. Ai. Ai, 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 ai. Olha o que você queria. Mamãe chegou ao meu bebê. Olha o jardim. Olha como você tem espaço para me enxergar. Perla. Olha isso. Olha isso. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, minhas palmeiras que eu estava com saudade dele. E agora eu posso abraçar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É inacreditável. Ai, meu Deus. Olhem só. A limpeza. Obrigada. Graças. Agora dá para ver. Dá para ver. Dá para caminhar. Era isso. Era tudo gramado. Era tudo mato. É isso. Vem cá, mamãe. Sobe. Vem. Sobe. 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 Vem cá. Vem cá. Vamos. Vamos. Sobe. Ai, meu Deus. Que saudade de você. Meu Deus. De meu braço. Vamos cantar para eles. Bésame. 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 Como se fuera esta noche. La última vez. Bésame. 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 Olha quantos! Há dois aqui, os câmeras! República Batebalma! É! Não é possível isso. Um papagaio falando. Está vendo? Estou vendo? Estou vendo! E aí? Como é o seu nome? Se ele falar... Se ele falar... Que coisa linda. Está vendo? Que coisa linda. Que coisa linda. Ele cantar contigo foi demais. Loli guardado. Loli! Tchau, tchau, tchau! Eu nunca vi na minha vida... Olha só! Um papagaio ter nojo. E que caiu aquela coisa? Se jogou? Você não me falou. Aprovado a limpeza aqui? Aprovadíssima, meu Deus! Não. 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 Olha aqui! Olha! Olha a frente da sua casa agora! Vai lá! O quê? Ah! Do jeito é que eu vou! O que é isso? Você não me deu tempo, eu ia fazer isso daí Meu pai, ai meu Deus Lembram daqui como estava esse canto? Olhem E agora? Que bárbaro, você é um mago Eu não, esses profissionais estiveram aqui Silas profissionais, maravilha Que olho, que gosto, como que vocês cataram tudo isso? Chegou a hora, Brasília Vocês lembram da sala como era? Perla, lembra? A entrada? Eu te disse, desculpa que está tudo bagunçado Não, não peço desculpas Todos se lembram, melhor do que a foto, a imagem A casa Não é mais a mesma O que você vai ver agora é um presente pra você Porque você merece O que vocês tanto pediram pra nós Foi feito E com, garanto Com muito, muito, muito amor Entre porque a casa é sua Pode abrir as portas? Obrigada O que você vai ver agora é um presente pra você O que você vai ver agora é um presente pra você Ai, que arrepio Oh, meu Deus Muito obrigada Meu Deus Depois daquela bagunça Nossa Ai Oh, minha mãe Meu pai Oh, meu lenço Olha que lindo Oh, meu Deus Meus troféus Meu violão Cadê minha pintura? Meu chocalho Hum, meu Deus Ai, aqui é meu palco Olha essa sala Meu parabéns Lembra esse cantinho como estava? Ai Veja Olha a organização Meu Deus Olha isso Oi, meu pai Me lembro aqui que tinha um monte de roupas Ai Olha aqui como está agora Tem a perla Olhem Cuidado aqui Sim Eu gosto de... Tá bom Lembram dessa mesa? Vejam Agora Olha a organização Olha a prateleira Tantas coisas que... Suas xícaras Não tinha lado, não sei onde colocar Precisava alguém que me ajudasse Para limpar a sua alérgica Olha aqui a organização Olha os livros organizados Os livros dela Nada jogado fora Nada Nada Olha aqui, por favor, meu câmera Nada O mais impressionante para mim É ela é aqui Poder estar aqui E mostrar isso para o meu Brasil Para o telespectador do Geraldo Veja Coisas dela O que era dela Nada foi jogado Não mexeram nada Não jogaram nada E respeito A moradora Vai lá É la copa Deixa uma boquita Essa aqui para mim Vai na copa Vai na copa Uou Uou Minha roupa para a show Ah, meu Deus Minha lamparita Geralmente Pela Fica aqui no meu lado Geraldo Geraldo Não, é... Chega a ser... Essa é a palavra Chega a ser, sim Impressionante De ver a organização Que essas mulheres fizeram Para você de todo o Brasil Eu sei que você que está agora Geraldo Pô, que bacana Que lindo Olha lá Tudo bem Meu pai, minha irmã O rádio antigo Olha lá Até os rádios antigos dela Perla Está chorando Por quê? Porque agora posso ver Minha mãe, meu pai lá Minha neta Minha filha E... Eu tinha medo disso aí, Geraldo Porque as pessoas que vinham aqui em casa Me rogavam muito Por isso que eu não deixava ninguém entrar Porque era muito duro Importante que a tua casa Está organizada Sim Eu tinha medo Uma das coisas que me chocaram muito Quando eu vim aqui Como um todo Foi entrar na cozinha A cozinha Estava Assim Pela Na cozinha, por favor Ai, que lindo As minhas coisas Ai, meu Deus Olha que coisa linda Pela Olha Eu viu como eu gosto dessas coisas E eu já estava tudo guardando Aos poucos Ia comprando tudo E disse Quando é que vai arrumar aí Geraldo Eu tenho que dizer pra você Desde que eu quebrei meu braço Que estou com sete pinos Tem que ficar tudo baixo Pra mim Não dava Eu chorava muito Que caia Muita coisa Quebrava Essa pia Estava desse jeito Vejam E agora Poxa Olha Olha Aqui Vocês acham que é brincadeira Olha lá Olha o cuidado Olha aqui Olha que linda cortina Olha Tudo com plástico Tudo Nossa, parece que vocês adivinharam tudo o que eu ia fazer Olha, escrito aqui, olha Descartável Sim Ó Gelatina Latarias Sim Olha aqui, olha Tudo escrito Elas Inclusive aqui, olha Alimento Aberto Poxa, que cuidado A geladeira aqui em cima É pequena mesmo Não estava legal Agora, olha Até Olha isso O meu papagaio É presente dos meus fãs Não, não Você viu o pano de prato? Vi É um papagaio É Loli É Loli Aqui quem manda é Loli Aqui quem manda Que cozinha Linda Que cozinha Bem Organizar Lembra aquele quarto Quando você guardava As tuas coisas Tuas relíquias A tua Que você entrou Com a tua perna Assim Isso Lembra Dá uma olhada Eu quero ir lá Meu santo Aqui é uma mina de ouro O que que tem lá Não tem problema Hã? Pra onde? Perla, você me dá um trabalho Por isso que todo mundo tem medo de mim Por isso que todo mundo tem medo de mim Essa é a minha roupa paraguaia Pelo amor de Deus Era um quarto da bagunça Era um quarto Era um quarto Era um quarto Era um quarto difícil de enganar Não é o quarto dela não 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 é o quarto Querem ver de novo Vamos ver como está Curioso para ver Muito Que lindo Que guapa Olha as roupas de show Olha o meu espelho Olha o meu chapéu Olha Olha os sapatos Oh meu Deus Isso é uma organização Ah isso é uma organização Isso virou um camarim agora Sim Um camarim da tua vida Agora Olha as roupas Olha as roupas Todas elas falam pra mim Parece que eu sinto o aplauso do público Aqui eu falo assim Mas já não me dava mais tempo O tempo tinha que ter Para dormir Eu tinha que trabalhar Agora estou me dividindo De Paraguai e Brasil E todo mundo está vendo Geraldo Vamos viajar junto Quem sabe um dia fazemos Você quer conhecer minha terra? Eu vou apresentar Quem sabe um dia Eu apresento um show teu Lá no Paraguai Se Deus quiser ir lá Olha só A organização Pia Mirando meus brincos Ah minhas bolsas Oh meu Deus Oh minhas Uau Olha o CD Ah 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 Minha Do meu amor Ser criança É como ser uma Caicota Livre Tudo é feito Pra brincar Como é bom Viver Descobrindo Seu encanto Eu me apego Aos detalhes Veja Por favor Aqui Bem devagar Nossa câmera Olha o capricho Olha o capricho De ter colocado Olha lá Um por um Eu conheço tudo isso Olha aqui Olha aqui Um por um Veja Um por um Estava tudo jogado Agora Tem a organização Brincos Um por um Olha lá Meu microfone Seu microfone Minha cruz Meu pai Meu pianinho Minhas tiaras Minhas flores Minhas pulseiras Olha aqui As fitas de HS Antiga Os álbuns Fotos de arquivo Meu pai Tudo separado As revistas Fotografias Fotos Que aquilo É a vida dela A sua história Agora está preservada Agora a sua história A sua história Estava jogada A sua história Estava perdida Agora não Agora Tudo no céu Olha aqui Você que lembra Do programa do Chacrinha Do Silvio Santos Do Flávio Cavalcante Do Clube do Bolinha De tantos Lá no Record No Teatro Record Agora Olha só Esse é o vestido Que eu fiz Para receber o Grammy Em Los Angeles Você foi cantar em Los Angeles Sim Esse é no México Esse aqui foi no México Sim Estava tudo jogado Sim E esse aqui Eu fiz para cantar No Paraguai O banheiro O banheiro estava Assim E agora Geraldo Luiz Vamos ao banheiro Hum Me leva no banheiro Ah Isso aí Mandei Mandei trocar Onde está Onde está Aqui Tem dois banheiros Mas um não manda É esse aqui Sim Vejam agora Olha Nossa Ai Aqui é carne De ala pente Mas agora você tem dinheirinho Para fazer essa revela Graças a Deus Eu quero mostrar Na piscina Vem cá Brasil Pérola Gente Vocês lembram Como estava a piscina Vamos ver agora A piscina Com esse frio Não vai dar Para a gente Mergulhar Com esse frio Não vai dar Nem eu também Fica aí Ibeleze Por favor Pode olhar Olha só Agora sim Um programa Que se preocupa Com as pessoas Um programa Que cuida De melhorar Esse é o compromisso Nosso Do nosso domingo show As minhas plantas Tudo organizadinho Que linda Olha a cor Da piscina